Mostrar o que o prefeito fez Agora eu vou mostrar o que o prefeito fez O lixão ok, o buraco ok O pagamento ok, o matagão ok Brota na eleição pro pesado vir a ex Brota na eleição pro pesado vir a ex Agora eu vou mostrar o que o prefeito fez Agora eu vou mostrar o que o prefeito fez A limpeza ok, o asfalto ok A saúde ok, a estrada ok Brota na eleição pro pesado vir a ex Se ele te enganar, vai se arrepender Um votinho desse nunca mais ele vai ter Um votinho desse nunca mais ele vai ter Vai ter Um votinho desse vai ter Um votinho desse nunca mais ele vai ter Ah 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 Obrigado.